Oi pessoal, boa noite pra quem não me conhece, eu me chamo Socorro Sanz e hoje eu vou mostrar pra vocês qual a bucha que eu uso aqui na minha casa e a finalidade de cada uma que eu uso, tá? Eu uso essa daqui, ó, eu tenho uma já fora aqui, que é aquela azul que vocês conhecem, que ela não risca a panela, ela é macia dos dois lados, tá? Eu uso essa aqui também, que é uma bucha coberta, né? Olha só, tem de várias cores ela, é uma bucha normal, com esse tecido aqui, eu uso ela também muito num fogão com sapólio, com pasta, aquela pasta rosa, eu uso muito, uso no banheiro também, eu uso dessa aqui também, eu uso dessa, tá? Porém, essa daqui, gente, eu só uso em alumínio, porque se eu usar essa daqui em panela de inox, ela vai arranhar aqui por fora, tá? Por dentro eu até uso, mas por fora, minhas panelas sempre é assim, ó, tá vendo? Eu não uso. Agora elas estão muito sujas, aí eu vou mostrar pra vocês que eu uso isso aqui. Além do vinagre, eu uso o sifre também, tá, gente? Eu uso ele também. E o vinagre, eu já tenho um vídeo aí mostrando como que eu uso o vinagre nas panelas. Hoje eu vou usar isso aqui, como ele é eficiente também. Então deixa eu virar a câmera. Eu coloquei uma lanta dali, pessoal, pra ficar mais clara. Olha só como que ela tá machada, peraí, por causa da luz que tá ali na frente, olha só. Olha por baixo, tá vendo? Tá bem suja. E a tampa aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês ver. A sujeira que pega aqui, ó. Deixa eu ver aqui melhor. Dá pra ver, né, aqui, ó. Olha a sujeira. Tá vendo? Aí aqui eu uso um escovo, tá, gente? Eu tenho esse escovo usado aqui, já pra isso mesmo. Aqui tem uma panela que foi do feijão de meu dia. Olha como que fica do feijão. Então, mais uma vez, eu vou mostrar o vinagre novamente com o sifre, tá? Eu vou mostrar com os dois. Eu vou deixar essa aqui que tá mais, pra o sifre. Eu já mostrei com o vinagre, né? Essa daqui, porém, eu vou mostrar mais pra vocês, pra quem não viu o vídeo, né, o primeiro. Que o vinagre é instantâneo. Só em você tocar dentro da panela, ele já tira a mancha, tá bom? É instantâneo o vinagre. Então, basta você usar essa bucha aqui, ó. Essa aqui é nova. Eu peguei ela agora. Olha. Com detergente. E ela já tira a mancha. É bem simples. Tem gente que diz assim, ah, panela de inópolis dá muito trabalho pra lidar com ela. Pra dar, fazer limpeza. Não dá, gente. Não dá. Você tendo vinagre na sua casa, tem como você fazer. Porém, hoje vai ser com o sifre, tá? Eu vou começar aqui na tampa, mostrando a vocês aqui na tampa, como que eu faço. Olha só. Vocês vão ver a sujeirinha que já vai saindo com a escova. Vai ficando bem amarelo isso aqui. É porque eu tô gravando à noite. Era pra gravar durante o dia, né, gente? Mas, durante o dia, tanto do barulho aqui é onde eu moro, gente. É carro de som passando. É construção do lado. Que o melhor horário que tem pra mim tá gravando é à noite, né? Então. Por isso que eu tô gravando com vocês. Olha a cor. Não dá pra ver, né? Até o brilho vocês já tão vendo aí. Então. Não é difícil, gente. Você não vai deixar a sua tampa ficar desse jeito, né? Eu tive que deixar uma. Pra poder eu mostrar o vídeo a vocês. Então, pra isso, pra gente mostrar o resultado. Como que fica e como fica depois. A gente tem que deixar sujar mesmo. Tá bom? Eu usei isso aqui mais de uma semana. Sem limpar aqui, né? Aqui nessa... Aqui nessa bordinha é onde pega a sujeira. Que nem tampa de vidro, gente. Pelo amor de Deus. A tampa de vidro pega sujeira demais. Agora eu vou passar a bucha. Se ficar, eu passo mais um pouco, né? Aí com essa daqui mesmo, eu já aproveito e passo nela toda. Ó. Vocês vão poder... Com a escova aqui, ó. Nesses cantinhos aqui, ó. Que junta. Tá vendo? Aqui, ó. O povo diz que é difícil essas panelas. Aqui onde pega o pegador dela é difícil de limpar. Não é, gente. Deixa que vocês usem o instrumento ideal, né? O objeto ideal. Igual eu tô usando a... A bucha com a... Como é que diz? A escova. Não é difícil, tá? Não tem nada difícil. Ui! Opa aí, gente. Tudo é ao vivo. Um pé sem cor. Olha. Olha só. Você está vendo só? Ó. Olha o brilho disso aqui. Ela já tá um pouquinho arranhada porque... Ela foi passada uma bucha. Não foi eu, tá, gente? Também não vou dizer quem foi. Passou do lado verde, gente. Aí arranhou. Dá pra ver um pouco de arranhão. Mas... Nada que comprometa, né? Agora eu vou usar o sifre nessa daqui, do feijão. Vou botar uma quantidade aqui, ó. Não precisa ser muito, gente. Ó. Um pouquinho assim. Se você tiver com a panela muito manchada e você vê que com o sifre não sai, mas com certeza com o vinagre vai sair, tá? E não precisa fazer fusta. Eu nunca passo o sifre assim na minha, só quando... Se ela grudar muito a comida e ela ficar muito manchada, aí eu passo. Mas... Falar a verdade, eu só uso o vinagre, gente. Eu só uso mais vinagre. O vinagre resolve todo o meu problema. Olha. Às vezes eu passo a verde aqui, quando ela tá muito manchada, eu passo por fora a verde. A bucha verde. Do lado áspero, tá? Só embaixo mesmo, ou dentro da panela. Mas aqui do lado, eu não gosto de passar nada que arranhe. Eu gosto da panela brilhosinha. E aqui também, gente, ó. Aqui vocês podem estar fazendo limpeza, se tiver sujeira, tá? Aqui limpa também. Mas a minha não tem, tá? Porque, assim, a gente que tem as coelhinhas da gente, a gente tem que ir sempre fazendo limpeza. Todos os dias. Não custa você pingar um pouco de vinagre dentro da panela. E lavar normal. Não dá trabalho, gente. Não dá. Garanto a vocês, quem tem vontade de comprar panela de aço inox, pode comprar sem medo. E usar o que eu uso. Que não vai fazer... Não vai manchar a sua panela, tá? Ó. Aqui dá pra ver que tem um pouquinho de mancha. Aqui dá pra ver. Esse é só o vinagre. Vinagre é o máximo detergente. Se vocês querem saber de uma coisa, o vinagre dá mais brilho ainda do que o cifre. Eu acho, né? Eu acho. Olha só. Eu sou mais do vinagre, gente. Barato. Sempre tem em casa. E eu gosto mais do brilho, tá? Eu não uso... Eu tenho um produto aqui pro painox. Passa com a panela seca. Mas se você ver, sai aqui no preto. Então sai produto químico da panela e isso é o que faz mal. E nós não quer isso, né? Olha só. Agora vocês me digam. Qual que foi melhor? Com o cifre ou com o vinagre? Pra mim é 10 mil vezes o vinagre. Olha só o brilho disso aqui. Olha só, gente. Tá bom? Eu vou terminar a outra panela aqui. Eu vou terminar a outra panela aqui e já volto pra o vídeo não ficar longo demais. Olha só, pessoal. Mais uma panela que eu finalizei. Aí eu vou secar. E mostro pra vocês o resultado depois dela ficar sequinha, tá? Aguarda aí que eu já volto. Pronto, gente. Olha só o brilho. Olha o brilho que tá isso aqui. Eu peguei esse papel toalha aqui, gente, porque o meu pano de prata tá soltando pelo. Ó, muito pelo. Então, olha só. Eita, a companhia tocou, gente. Vou terminando o vídeo por aqui. Quem gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal pra tá dando aquela força. Ativa o sininho em todas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. E aí Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.